Não tem como aproximar pra voz dele aparecer? Ah, a barra do Anselmo Pessoal, eles estão gravando Canta a aula, bota a voz pra fora Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Puxa sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Amarço Sou eu assim sem você Tô louco Pra poder chegar Tô louco Pra te ter as mãos Deitar No teu braço Retomar um pedaço Que falta no meu coração Eu não existo Longe de você Minha solidão É meu pior castigo Eu conto as horas Pra poder te ver Mas o relógio Tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nenhum autofalante Nenhum autofalante Vão poder falar por mim Eu não existo Eu não existo Nenhum autofalante Eu conto as horas Eu conto as horas Pra poder te ver Mas o relógio Tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Você ficou de amulado Vamos lá? Tchau Tchau Tchau